Todos de pé? Autos 481-2003-5378 Autor Ministério Público do Estado de Minas Gerais Real Jorge Moreira Marra, qualificado 277 Jorge Moreira Marra, acima qualificada após ter sido denunciado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais Foi pronunciado pela prática das condutas descritas no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal E no artigo 14, capítulo da Lei 10.826, barra 03 Por haver indícios de que, na data de 24 de setembro de 2020, por volta das 15 horas e 30 minutos Na Avenida Orlando Barbosa, nesta cidade de Patrocínio Minas Gerais Com manifesta intenção, o homicídio efetou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima Cássio Remy Santos Causando netas, lesões descritas na loja de necropsia de folha 487-499 Que foram a causa de sua morte Afirmando ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução O executado, o acusado, transportou arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização legal Submetido hoje a julgamento perante o Tribunal do Júri desta comarca O agréu de conselho de sentença reconheceu Que o réu Jorge Moreira Marra praticou a conduta descrita no artigo 14, capítulo da Lei 10.826, barra 03 Absolvendo-o, no entanto, da conduta descrita no artigo 121, parágrafo 2, incisos 1 e 4 do Código Penal Diante da decisão soberana do agréu de conselho de sentença Cumpre a este juiz o absolver o réu Jorge Moreira Marra Da conduta descrita no artigo 121, parágrafo 2, incisos 1 e 4 do Código Penal Cumprindo, no entanto, submeter, como de fato, submeto o réu Jorge Moreira Marra As penas do artigo 14, capítulo da Lei 10.826, barra 03 Passa a dosimetria da pena Fixa a pena base em relação ao delito capitulado no artigo 14, capítulo da Lei 10.826, barra 03 Conforme os circunstâncias judiciais previstos no artigo 59 do Código Penal A conduta do acusado não causa reprobabilidade maior do que a esperada para o delito Em causa, apresentando-se em comum para a hipótese O acusado não registra antecedentes computáveis Não existem provas negativas contra a conduta social Notadamente quanto ao seu meio circundante com a vida interpessoal Devendo, pois, ser presumida como satisfatória Tendo em vista os elementos corrigidos aos autos Normalmente, a certidão de antecedentes criminais de folhas 1051 e 1052 Inversa apresenta predisposição para o crime Não há prova de motivo que não seja aquele que é pressuposto do próprio crime em questão As circunstâncias externas são as próprias do delito As consequências são aquelas próprias do delito em questão A vítima em nada contribuiu para a prática do delito Assim, tendo em vista que as circunstâncias judiciais são, em sua maioria, favoráveis Fica fixo a pena base em dois anos e quatro meses de reclusão e 13 dias multas Ou seja, circunstâncias atenuantes e agravantes Não existem circunstâncias agravantes a serem penalizadas Reconheço, no entanto, em favor do réu a circunstâncias atenuantes da confissão espontânea Previsto pelo artigo 65.3.d. do Código Penal Reduz as penas a dois anos de reclusão e dez dias multas Não há causas de aumento ou de diminuição de pena Submeto ao réu Jorge Moreira Marra Dois anos de reclusão e dez dias multas no valor de um salário mínimo Vigente à data do fato, devidamente corrigidos, quanto efetivo pagamento Consolto o disposto no artigo 60.0.c. do Código Penal Considero adequado para a obtenção dos fins de prevenção e reprovação do crime Iniciar o acusado o cumprimento da reprimenda no regime semiaberto Deixe conceder ao réu a substituição da pena primativa de liberdade por restritivo de direitos Por entender que a personalidade do acusado indica que a substituição não é suficiente Pelos mesmos fundamentos, deixe conceder ao réu o suicídio A execução provisória poderá se dar conforme o entendimento simulado pelo Coleno Supremo Tribunal Federal Em análise do juiz da execução Após o trânsito de julgado a sentença ou do acordo de segundo grau com recurso sem efeito suspensivo Oficício ao agregue do Tribunal Regional Eleitoral Acerca de eventual suspensão de direitos políticos do acusado E ao instituto de dedicação criminal à cegada presente Após o efetivo trânsito em julgado, nasce o nome do réu no rol dos culpados Vem como espécie guia de execução definitiva de pena Espécie carta de gri Tendo em vista que o réu encontra-se acautelado provisoriamente por prazo superior da condenação Concedo-lhe o direito de recorrer à liberdade Espécie incontinente alvará de soltura ser cumprida se por outro motivo não estiver preso ou acusado Não há elementos dos autossuficientes à fixação de plano de valor mínimo Para efeito de reparação dos danos causados pela infração Custas na forma da lei Sentença publicada em sessão de julgamento Saindo intimados ou acusados, seus defensores, o Ministério Público que assistem à acusação Registro sem lido próprio Sala das Sessões do Tribunal do Juiz da Comarca de Patrocínio 26 de outubro de 2022 Os senhores jurados ainda precisam assinar o termo aqui da remanescente Logo após o que ficam dispensados A escrevente poderá fornecer certidão para os senhores das horas permanecidas aqui Uma boa noite a todos Bom, voltamos ao vivo do Tribunal do Júri Agora uma hora e quarenta minutos da madrugada de quinta-feira Doutor Sérgio Leonardo, advogado criminalista de Belo Horizonte Ele comandou a bancada de defesa Doutor Sérgio, o juiz passou aí a dosimetria das penas Evidente que o nosso leitor, o nosso internauta que está acompanhando essa live ao vivo Nessa madrugada, muitas pessoas agora nos acompanhando Elas têm dúvidas, né? Do que, da linguagem interna do juiz A defesa de Jorge Moreira Marra sempre confiou na sociedade de patrocínio A sociedade hoje de patrocínio representada pelos sete jurados Julgou e absolveu o Sr. Jorge Moreira Marra Que entendeu que ele agiu em legítima defesa Em relação à acusação de porte de arma Porque as armas que estavam com ele Ele deixou lá em perdiz para ser encontrada Ela foi encontrada, foi apreendida E ele foi condenado pelo porte de arma Há uma pena de dois anos apenas E ele já está recolhido há dois anos e um mês O juiz expediu imediatamente o alvarado de soltura Amanhã estará em casa com a família dele E sim, ele foi condenado há dois anos e quatro meses Pelo crime Pelo porte de arma Pelo crime Pelo homicídio Ele foi absolvido Foi absolvido Por legítima defesa, então E sentes a isso Exatamente Bom, doutor Mais algum esclarecimento para o nosso leitor? Não, apenas reforço que A defesa sempre confiou na sociedade de patrocínio Por isso nós queríamos que o júri acontecesse aqui Porque tínhamos certeza que a justiça seria feita como foi O Jonathan vai agora ouvir a chiquita Mas, acima de tudo, hoje eu cheguei aqui E numa entrevista, eu não lembro pra quem Eu não sei se eu falei, falei indevidamente Eu era prevendo alguma coisa que ainda podia acontecer Eu estava agradecendo a Deus por passar por isso Porque Não me vangloriando Da minha situação Mas eu fui submetida a uma prova Parecidica da Virgem Maria Então, o filho dela foi assassinado Por defender o povo Por ensinar o amor Por fazer o que é certo O que é correto E ainda Os assassinos dele Continuam liberto O meu foi a mesma coisa Obrigado, meu Deus Me dá paciência Resignação Tolerância Amor Sobretudo a partir de agora Porque eu vou precisar E muito Porque A gente não sabe A gente está completamente desnorteado Com uma notícia dessa Mas eu falei que Que a sentença Seria proferida por Deus E se assim foi É Eu não sei, né O que falar Então eu tenho que confiar na providência divina Foi ele que quis assim Obrigado Vai com Deus Bom, eu também aqui A Viúva de Cássio Remes A Nayara Os colegas da imprensa Também quiserem se posicionar Nós vamos ouvir a Nayara Deixar os colegas à vontade Para se posicionarem Nós estamos ao vivo Ele patrocina online Nayara Como você vê A pena proferida Ao Jorge Mar Na noite de hoje Passou-se a solução A pena Pelo porte de ar É O Cássio não morreu, né Eu vou voltar pra minha casa Ele vai estar lá Me esperando O Cássio vai estar lá De braços abertos Pra me esperar Porque ele não morreu Foi provado aqui Os jurados confirmaram isso Que ele não tá morto, né Que ele não levou tiros na cabeça Então provavelmente Eu devo estar chegando lá Na minha casa agora E eu devo estar encontrando Segundo os jurados Com o meu marido em casa Estou extremamente decepcionada Estou extremamente decepcionada Com a decisão Acho que Não tenho a sabedoria da Chiquita Pra nesse momento É... Agradecer Não tem nada a agradecer Nesse momento Infelizmente Eu acho que Sim Foi feito O que Deus quis Mas Eu não acredito Que seja Que aqueles jurados lá Não tenham recebido nada Eu desde o início Eu não queria Que esse júri fosse aqui Eu não confio Não confiava Na população Porque eles provaram Que eles se vendem Eu estou extremamente decepcionada Você queria que os jurados Fossem de outra cidade Por exemplo? Queria Eu queria que o júri fosse Em qualquer outra cidade Menos patrocínio Porque o Cássio morreu Por patrocínio E Prova disso Na eleição Dois meses depois O prefeito agradeceu Ao assassino Pela vitória Então quer dizer Que realmente Ele deu a vitória a ele Agora vocês Vão recorrer Dessa decisão? Claro Claro É, a gente vai sim Vamos ouvir também O Marcos O Marcos É votariano Presidente do Roto E é irmão Do Cássio Remes Até se os colegas Da imprensa Quiserem continuar aqui Nessa live conosco Fique à vontade Marcos Deixo você à vontade Para emitir A sua opinião Sobre o resultado Você como é irmão? Bom, Bolsonaro Ele é É chegado ao momento Que a sociedade De patrocínio Dá aval Ao assassinato Por qualquer tipo De perseguição Acredito eu Que essa sociedade Ainda vai pagar Muito por isso Porque Um descontrole Emocional E Por ter Avalizado Liberto O que as cenas Os vídeos Tudo Que Atenuaram ao fato Condenam O O O O réu Então Eu acredito que A partir de agora A sociedade De patrocínio Deu o aval Para que Se caso Alguém Tenha algum Desafeto Político Eu acho que Vale a pena Fazer De tudo Para calar Esse tal desafeto Então Espero Espero Não ver Nessa cidade O que possa Proporcionar Isso aí No futuro Então Me sinto Infelizmente Muito Muito Decepcionado E Vamos ver O que se destorba Para frente Marco Inclusive Conversa de bastidores Aqui Durante a realização Do júri As pessoas Comentavam Que houve Esse artigo De intimidação Durante a realização Do júri Você acredita Nisso também Olha Quando você Chega Um júri E Verifica E vê A Presença De Vereadores De Agentes Políticos Da cidade Então Se fizeram Em peso Aqui pela parte Da manhã Parecendo Que Estavam Simplesmente Aqui para Claudinho O que Iria Acontecer Então A gente Sabe Viu Viu A A A Tal Incisão De Encarar E Trazer Com Intimidação Aqueles Que Estavam Ali Para Trabalhar E Executar O O O Dever De Auxiliar De Acusação Muito bem Nós voltamos Aqui para a sala do tribunal do júri Para encerrar Os nossos Trabalhos Vamos tentar Ouvir O advogado Acusação Patrocínio Online Estamos ao vivo Mas o portilho É nosso parceiro É nosso companheiro Somos o patrocínio Online Doutor O senhor como Advogado Doutor Grossi Te apresentando Como advogado De acusação Como viu Esse resultado De forma lamentável De forma Completamente Consternada Assim como a família A família Prezou Pelo julgamento Na cidade E infelizmente Jorge For absolvido Contrariando Todas as provas Dos autos Isso demonstrou Que de fato Assim como sustentou A acusação A todo tempo O alto Poder Político E econômico Da família De fato Interferiu Diretamente Na decisão Do conselho De sentença Agora vocês Vão recorrer Já recorremos Recurso Está apresentado Bom Doutor Fábio Alves Obrigado Doutor Fábio Alves Também foi Advogado De defesa De acusação Na verdade A acusação Mas representava Aqui a família Juntamente com Grossi E sua bancada Como você viu O resultado Injusto As provas São suficientes Para a condenação Do Jorge Marra Estamos perplexos Uma condenação Uma absolvição Sem nenhum fundamento Já recorremos Na decisão O receio É porque agora O Jorge Marra Vai ganhar liberdade É um sujeito Violento e perigoso Mas temos certeza Que vamos anular Esse júri Para que a justiça Seja feita Muitas pessoas Entraram na live Depois do início Nós entrevistamos Aqui a defesa Entrevistamos Os obrigados Em resumo Em resumo Porque o juiz Fala de uma linguagem Muito técnica Até eu que sou Estudante de direito Às vezes tenho Alguma dificuldade De entender Enfim Ele foi condenado A dois anos e quatro meses Por porte de arma Mas foi absorvido O crime de homicídio Seria isso Exatamente Foi absorvido Pelo crime de homicídio Pela tese De legítima defesa E condenado Pelo porte ilegal De arma de fogo E o senhor Diz que pretende Recorrer Isso já acontece Já a partir de agora Isso é automático Explique aí Para os nossos Internautas Que estamos acompanhando Nós Operadores do direito Quando queremos Um recurso No tribunal Do júri Já mandamos Contar Constar em ata Então já está Constar em ata Nosso recurso Vamos apresentar ele Em grau de segunda instância Obrigado doutor Fábio Um prazer Bom Nós vamos Nos voltar Para cá Aqui aconteceu O tribunal popular Do júri Que se iniciou Às nove horas da manhã De quarta-feira E se encerrou À uma hora E trinta minutos Da quinta-feira Dia vinte e sete Nós fizemos O nosso trabalho Aconteceram Algumas falhas Fazer ao vivo Não é fácil É complicado Nós tivemos Aqui várias Dificuldades Mas enfim Realizamos o nosso trabalho De forma imparcial Ouvindo todos os dados E só não vamos Ouvir agora A família Do Jorge Moreira Marra Porque Ela não se encontra Mais presente Mas a gente pode Acompanhou E viu Que houve Uma certa A comemoração A alegria Pela absolvição Do familiar Isso é normal Então encerramos Por aqui Essa live Diretamente Do fórum Da Calarca De patrocínio Do julgamento De Jorge Moreira Marra Que foi absolvido Por legítima defesa Do crime E foi condenado A dois anos E quatro meses Do porte de arma Mas como ele já cumpriu Mais de dois anos Apenas dois anos E um mês Ele será colocado Em liberdade O patrocínio online Encerra por aqui Seus trabalhos Aulid 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 Aulid